E uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul saiu hoje pela manhã em direção a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração e abraços apertados dão forças aos militares que seguem para uma difícil missão. O resgate de vítimas no Rio Grande do Sul. Duas caminhonetes saíram na manhã desta sexta-feira do Quartel do Corpo de Bombeiros, em Campo Grande, com os agentes e embarcações. Capitão Bueno comanda a equipe que segue por terra. Nós vamos em nove militares, distribuídos em duas viaturas, que são duas caminhonetes. Esses nove militares são oito especialistas em salvamento aquático, mergulhador de resgate e um médico para poder prestar o atendimento avançado em algum hospital de campanha. Vamos levar dois barcos com motor, com motorização completa e também todos os equipamentos necessários para salvamento aquático e também mergulho, além de caiaques, tudo o que for necessário. A ida dos militares é para apoiar as equipes que estão no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro, que se encontra em situação crítica por conta das chuvas. Ontem eu recebi a ordem do nosso governador, Eduardo Riedel, para atender o que for necessário à sociedade do Rio Grande do Sul. Através da Liga Bom, que é o conselho de comandante de todos os corpos de bombeiros do Brasil, fizeram uma central de gerenciamento de crise, no qual determinaram que o corpo de bombeiros providenciasse, o estado de Mato Grosso do Sul, providenciasse uma aeronave e dez militares de salvamento aquático, com duas viaturas e todo o equipamento para auxiliar na cidade de Montenegro. O foco é atuar no salvamento das vítimas. O trabalho é formiguinha, em que sentido? Com as embarcações, andando casa por casa e retirando as pessoas. A previsão é que os trabalhos durem cerca de dez dias, mas essa é só a primeira etapa da missão dos militares. A expectativa é que quando as chuvas diminuírem no Rio Grande do Sul, será realizada a segunda etapa, que é o envio de outra equipe com os cães do Corpo de Bombeiros para as buscas dos desaparecidos. Capitão Bueno está há 14 anos no Corpo de Bombeiros e se prontificou para atuar na missão. Para ele, é um misto de sentimentos. Sabemos que tem pessoas sofrendo nesse momento, mas é a nossa missão. E esse sentimento, ele é unido ao sentimento de que podemos ir lá e ajudar bastante pessoas. Pessoal, parabéns ao governo aqui de Mato Grosso do Sul, parabéns ao nosso Corpo de Bombeiros. Eu volto a falar, a gente estava comentando no estúdio ainda sobre a fala da Renata, a mulher do Ivan, a mãe da Renata é cega, está lá no Rio Grande do Sul. Imagina um exemplo apenas, né, das pessoas deficientes físicos, as pessoas que sofrem, né, de outra comorbidade, de outra enfermidade, mobilidade comprometida. E eu fico, olha, eu fico imaginando, gente, que o Rio Grande do Sul, né, pode até colocar aqui do meu lado agora a chave PIX, lá do governo do Rio Grande do Sul. Eu coloquei no meu Instagram também, eu acho que quanto mais a gente puder divulgar, se a gente puder doar uma quantia ao Estado Gaúcho, pessoal, eu acho que a gente vai ficar bem melhor, tá bom? Bem melhor. Lá no nosso site, diarodigital.com.br, a gente também publicou essa imagem, é o PIX do governo do Estado do Rio Grande do Sul, tá bom?